No vídeo de hoje, além de apresentar para vocês a resenha desse livro incrível, eu também preparei uma surpresinha, mas para você ficar sabendo, vai ter que assistir esse vídeo até o final. Antes de mais nada, deixa eu explicar esse cenário diferente aqui para vocês. Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu estou de mudança. Ainda estou aqui em Porto Velho, mas já saí de casa para facilitar aquelas reformas obrigatórias de devolução da casa. Então estamos em um hotel e vamos ficar aqui até dia 5 de dezembro, quando finalmente partiremos para Goiás, que será o nosso novo lar. Mesmo estando aqui no hotel, tentarei gravar conteúdo para vocês. Não sei se vou conseguir postar um vídeo por semana, como de costume, mas na medida do possível a gente se vê por aqui. Então sem mais delongas, vamos para a resenha de hoje. Esse livro aqui foi publicado em julho desse ano pela Quirion. A Quirion é uma editora especialista em conteúdo sobre educação. O autor da obra é o doutor em letras e professor de língua e literatura Fausto Zamboni. Aqui na capa, além do título, opção pelo homeschooling, a gente tem também no próprio subtítulo um resumo do que o autor propõe nessa obra. Guia fácil para entender por que a educação domiciliar se tornou uma necessidade em nossa época. Nesse subtítulo temos basicamente um resumo de toda a proposta da obra. O livro é bem fininho, apenas 89 páginas, que são organizadas em 10 capítulos, mas pode ter certeza que apesar de ser um livro pequeno, o autor cumpriu muito bem seu objetivo e a gente tem aqui em mãos, de fato, um guia para entender a necessidade da educação domiciliar. Logo no início da obra, vemos a situação atual da educação no Brasil. E, meu amigo, as coisas estão feias. O autor nos apresenta os dados do Saeb de 2017 no que se refere à capacidade de ler e compreender textos. E esses dados são capazes de deixar qualquer pai alarmado. Vejam só. Abre aspas. Dentre os alunos que cursam o quinto ano, apenas 11,9% tem proficiência em leitura. Mas, à medida em que os anos passam e esses alunos estudam mais e mais na escola, o nível de proficiência cai, ao invés de subir, como seria de se esperar. No nono ano, apenas 2,87% dos alunos têm essa capacidade. E, no último ano do ensino médio, o índice cai para 1,64%. Vale ressaltar que a proficiência em leitura é justamente essa capacidade de ler e compreender textos. Porque muitos alunos até conseguem ler, mas não entendem nada do que estão lendo. Diante desses números, o questionamento que fica é o que aconteceria se os anos escolares aumentassem ainda mais. Porque, atualmente, os alunos passam 12 anos nas escolas para saírem de lá analfabetos funcionais. Outro questionamento que deveríamos fazer é como esse aluno, que acabou de sair do ensino médio, pode contribuir para a sociedade, de modo geral, exercendo a sua profissão, sendo que ele mal consegue compreender um texto. Como será que está o nível dos nossos advogados, médicos, juízes? Inclusive, aqui no livro, o autor vai dizer que, dentre os profissionais de educação, apenas 16% são proficientes em leitura. Muitas pessoas, ao olhar para esse cenário, logo pensam que o governo precisa investir mais em educação, porque isso resolveria o problema. Mas, aqui no livro, nós vemos que, definitivamente, essa não é a solução. O Brasil investe muito em educação comparado a outros países. Só para vocês terem uma ideia, entre os anos de 2000 e 2008, se aumentou os investimentos em educação no Brasil em mais de 120%, mas isso não foi capaz de nos tirar das piores posições nos testes internacionais de educação. O que vemos, então, não é falta de investimento, O autor vai nos explicar o contexto histórico de dois séculos para cá, que mostra a obrigatoriedade da escola sendo imposta, e como isso foi prejudicial para nós. E, dentre os motivos que levaram essa obrigatoriedade escolar, temos a política como o principal deles. Depois da Primeira Guerra Mundial, os marxistas começaram a investigar o que impedia a Revolução Operária, e chegaram à conclusão de que o que impedia era a falta de consciência dos próprios operários. Para eles, as regras familiares e autoridades, de modo geral, vinham do capitalismo, e isso alienava o operário, impedindo que ele percebesse a opressão que sofria. Sendo assim, os marxistas perceberam que deveriam investir em educação, a fim de elevar o nível de consciência dos operários. E também deveriam investir na destruição da estrutura familiar, porque é de lá que vem toda a noção de autoridade. Em 1968, houve um evento muito importante no desenrolar dessa história, o Movimento Estudantil na França. Devido à força desse movimento, os marxistas perceberam que poderiam canalizar os instintos sexuais dos jovens para promover a Revolução. E desde lá, a escola é prioridade no plano revolucionário marxista. E uma das coisas que contribuem muito para o avanço da agenda marxista nas escolas é a unificação do ensino. Aqui no Brasil, por exemplo, durante o governo Dilma, as escolas foram completamente tomadas pelo Estado através da BNCC. O objetivo da BNCC é fazer com que escolas públicas e privadas sejam obrigadas a ministrar o mesmo currículo. Aqui no livro, o autor cita alguns trechos da BNCC e é o marxismo puro. Vejam só, abre aspas. No ensino fundamental, anos iniciais, é importante valorizar e problematizar as vivências e experiências individuais e familiares trazidas pelos alunos. E vejam só, um dos objetivos para o ensino médio, abre aspas, Por conta disso tudo e de outros motivos que o autor apresenta aqui na obra, é que vemos um crescente número de pais que estão optando por educar os filhos em casa. Em diversos países, a educação domiciliar, ou também conhecida como homeschooling, vem ganhando cada vez mais adeptos. Aqui no Brasil, o aumento foi de 2.000% na última década. A procura dos pais pela educação domiciliar se dá por diversos fatores. Além dessa questão de doutrinação em sala de aula, além do desempenho dos alunos cada vez pior, a escola também tem se mostrado um ambiente nada seguro para as crianças. Muitas pessoas que são contra a educação domiciliar argumentam que as crianças precisam ir para a escola para socializar com outras crianças. Mas esse é justamente um dos motivos que levam muitos pais a optarem pelo homeschooling. O ambiente familiar devia ser o primeiro lugar de socialização das crianças, porque é onde elas podem conviver com várias pessoas de idades diferentes, aprendendo com os mais velhos e os ajudando. Sem falar que fora o ambiente familiar também existem vários outros locais onde a criança pode socializar, que não necessariamente seja a escola, como por exemplo, museus, clubes, parques, a igreja, enfim. Na escola não existe socialização, na verdade o que acontece é uma segregação das crianças por idade, fazendo com que cada criança precise abrir mão da sua identidade pessoal e se assumir como grupo. E é justamente por causa dessa pressão do grupo que muitas crianças vão para as drogas, praticam vandalismo, praticam bullying ou então iniciam uma vida sexual precoce. Outro problema identificado pelos pais é a questão das particularidades específicas de cada criança, que nunca são devidamente atendidas pela escola. Os professores não tem como parar tudo para atender as demandas de um único aluno, por isso eles adequam todos os alunos em um mesmo ritmo. Aqueles alunos que têm alguma dificuldade intelectual acabam ficando para trás, não conseguem acompanhar a turma. Já aqueles alunos que têm uma capacidade acima da média precisam reduzir o seu ritmo para conseguir acompanhar a turma. Ou seja, no final todo mundo perde. Outro argumento daqueles que são contra a educação domiciliar é de que os pais não teriam qualificação para educar seus filhos em casa. Bom, a primeira coisa que precisamos dizer é que não se pode criar uma lei baseada em achismos. Eu não posso criar uma lei que retira o direito de todos os pais de educarem seus filhos em casa simplesmente porque eu julgo que alguns pais não são capazes. Em segundo lugar, não há uma pesquisa que mostre que os alunos educados em casa têm um desempenho inferior aos alunos educados na escola. Na verdade, ao contrário, muitas pesquisas mostram que os alunos educados em casa possuem um desempenho superior em matemáticas, ciências, estudos sociais, linguagem e literatura. Pesquisas realizadas em universidades também mostram um melhor desempenho. Os alunos que vieram de educação domiciliar geralmente apresentam um desempenho muito melhor em liderança e possuem níveis mais baixos de depressão. E vamos combinar que se a qualificação é uma exigência para que se possa educar uma criança deveríamos pensar justamente o quão qualificada está a escola. Para finalizar, eu quero deixar aqui para vocês as palavras do autor. Abre aspas. Quem conhece a realidade escolar sabe, e as pesquisas demonstram isso claramente, que a escola pública de qualidade, infelizmente, é um sonho distante. As estimativas indicam que o Brasil deve demorar 260 anos para atingir o patamar acadêmico dos países mais bem avaliados nos testes internacionais. As crianças não podem esperar tanto e, sobretudo, não precisam ser obrigatoriamente expostas nos anos mais delicados da sua formação a esta realidade hostil que inclui violência, tráfico de drogas, intolerância política e a destruição dos valores familiares. Uma escola assim constituída está, na verdade, contra as crianças e as famílias. Nessa situação, a existência de uma alternativa como a educação domiciliar impõe-se como absolutamente necessária para salvaguardar a integridade física e moral das crianças, defender os valores familiares e possibilitar uma melhor realização acadêmica. Fecha aspas. Dito tudo isso, o autor vai concluir a obra dando dicas práticas para quem quer aderir à educação domiciliar. Ele vai falar um pouco sobre as questões jurídicas, sobre planejamento e métodos educacionais. E é aqui que entra a surpresa que eu comentei com vocês lá no início do vídeo. Se você é pai ou mãe e está preocupado com a educação do seu filho, você vai ter a chance de concorrer a um kit de livros muito, muito legal. Eu vou colocar aqui na tela quais são os livros para que vocês possam ver. Todos esses livros vão para um único ganhador. Foi uma parceria que eu fiz com as editoras que me enviam os livros. E esse sorteio será realizado lá no meu Instagram. Então se você chegou até aqui, assistiu esse vídeo até aqui, eu convido você para ir lá para o meu Instagram, para conferir certinho as regras do sorteio e participar. Se você não quer esperar e já quer adquirir esse livro porque você gostou muito, como sempre você sabe, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo e também no primeiro comentário. Já deixo aqui o meu agradecimento a Kirion por ter me enviado essa obra que eu gostei muito. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, não deixe de colocar aqui o seu comentário e deixar o seu like. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo. Um grande beijo.